Ele retornará Que todas as almas despertem A tempo que ora, pois um mês chegará Nosso Senhor Jesus Cristo Poderoso Senhor do Universo Infinito o amor de esperamos Uma emoção e terror Jesus Cristo Poderoso Senhor do Universo Infinito o amor de moramos Liberados de toda opressão e dor Nosso Miguel e suas hostes Um bem chegará Despegar no mar Não ficará pedra só e pedra nada O mundo que não saia a luz O mundo verá Os seus erros E pedirá O poder de verdade O poder de verdade O céu chegará A resposta para aqueles que clamam Com sinceridade A nosso Senhor Jesus Cristo Poderoso Senhor do Universo Infinito o amor de esperamos Poderoso o amor de esperamos Jesus Cristo Poderoso Senhor do Universo Infinito o amor de moramos Liberados de toda opressão e dor Uma mulher vestida de sol A desfia que ela chegará Chefe seu ventre sagrado Os filhos do vento Portadores da paz Prepara com seu tempo divino O caminho que o vento Seus pés pisará O louvor de armas É que ressoa De todos aqueles que se entregam a Deus A nosso Senhor Jesus Cristo Poderoso Senhor do Universo Infinito o amor de esperamos Com devoção e fervor Jesus Cristo Poderoso Senhor do Universo Infinito o amor de moramos Liberados de toda opressão e dor Jesus Cristo Poderoso Senhor do Universo Poderoso Senhor do Universo Infinito o amor de esperamos Com devoção e fervor Jesus Cristo Poderoso Senhor do Universo Infinito o amor de moramos Que liberados de toda opressão e dor Jesus Cristo Amém 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 Isis